A mudança importante nisso daí foi a chance que o negro tem hoje de fazer uma faculdade de nível superior com essa cota. Eu acho que ajudou nisso daí. A diferença que eu vejo é nisso daí. Inclusive meus irmãos, eu não faço, mas meus irmãos, por exemplo, estão na faculdade, graças a Deus. Como eu já falei, a sensibilidade ao nível superior, eu acho que mudou nisso daí. Apesar de que ainda está pouco divulgado, ainda é pouco acionada, mas já houve diferença sim.